Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeozão aí da Autogiro, parte 2 da preparação da FASER 250. Pra quem acompanhou o último vídeo, a gente colocou um comando e agora a gente vai fazer o remap nesse vídeo. Só com o comando, a gente obteve aí praticamente 3 cavalos de potência, só de tirar um comando e colocar um comando nosso, desenvolvido em eixo bruto, um comando silencioso e que dá resultado. Bora pro vídeo. Então o Clevão já tá aqui na missão já, ó. E já conectou, só pra vocês entenderem como funciona o remap, rapaziada, ó. Então, olha aqui, ó, o Clevão vai construir o mapa primeiro, ó. Tá vendo aqui, esse aqui é o mapa. O que que tem aqui, Clevão? Qual que é essa tela aí, pra galera entender? O que que é isso aí? Então aqui são os eixos da tabela, que é uma tabela de RPM versus o TPS que corre aqui em cima, certo? Então aqui, vamos supor que é a baixa da moto e aqui seria a alta da moto, certo? E daí, vamos lá no mais importante que a galera gosta, que é o limitador aqui, né? E essa moto, dá pra pôr o Pops, Clev? Dá pra pôr o Pops, inclusive eu já fiz aqui pra ela já. E dá pra pôr o Pops e, tipo, igual, né, põe na centralzinha lá pra dar os tiros, já não dá, né? Já não dá. E é só no Pops mesmo, quando tira a mão, na reduzida. Entendi, só na reduzida mesmo. Isso aí, é. Aí são os limitadores aí dela que ela possui. A gente já fez a alteração aqui. Aí, rapaziada, o clima do Pops já tá mexendo na... Ele já entrou no arquivo ali. Depois ele vai passar... Do computador pra central. Do computador pra central, tá, rapaziada? E depois a gente mostra o resultado lá no Dino. É isso aí. Então a gente não vai mostrar como que é feito aqui, né? Porque aí agora é segredo, né, cara? O remap aí, cada um tem o seu, né? Cada um tem os seus ajustes, né? Mas... Mas aqui não tem muito segredo. Explica mais ou menos o que você vai fazer nessa moto, né, bom? É, essa moto foi... Como fez a troca do comando, então ela vai pedir um reajuste ali, tanto na ignição quanto no combustível, e o aumento de RPM, e fazer todas as adequações pra que ela ainda arredondie como se fosse uma moto original, né? Alterada, porém, com aspecto de original, rodando nela. E o mais importante mesmo é o giro, né, mano? Abrir giro nessa moto, né? Porque ela não vai mexer na relação dela. Não. A não ser que cliente depois quiser colocar a relação, tipo, ele achar que tá muito curta a moto. Dá pra testar depois qual foi melhor pra ela. A gente viu que a moto cortou 154 por hora. Isso. E eu acho que abrir o giro agora, acho que a gente vai passar por 160 por hora. Ah, passa tranquilo, viu, Rick? A mod rua, né, original, acho que tá de bom tamanho, mano. Isso é, lembrando que o mais importante de tudo, assim, não é só o limitador, né? A gente tem que fazer o ajuste do motor em si pra ele ficar bem calibrado, né? Né? Que não dê falta, não dê excesso, né? Fica uma mistura ideal, né? Então é isso aí, rapaziada. O Clebão vai terminar de construir o mapa aqui. Eu vou mostrar pra vocês gravando e a gente já vai lá pra Phaser e vê o resultado. Marcha, Cleb. Marcha, bora lá. Aí, rapaziada. Então, ó, gravou o mapa e agora é teste, né? Pode ser que a gente tenha que arrancar aqui umas três, quatro vezes pra dar uma mexida, uma melhorada. É isso aí. Né? Como a gente tá... Não é a moto tão mexida no motor só comando, escape, praticamente. Não tem o que fazer, né? Não é tão complicado o ajuste, né? Aham. Então, fica mais rápido. Ó, a moto cortava com o quê? Nove e pouco? Nove mil RPM? Nove mil e pouco? Mano. Vamos ver se aumentou. O mais importante é se aumentou o corte. Agora eu não tava da verdade, galera. Ó, o corte aumentou, né? Certeza. Deixa eu dar uma aquecida. Tá gelada a motinha, ó. Acabamos de ligar, ó. Escape, ó. Bateu, pegou. Que toque isso, né, bicha? Zera. Não, bicha, rapaz. Não, bicha, rapaz. Não, larga, rapaz. É, galera. O painel varou dessa vez, doido. Vamos ver se a gente já teve algum ganho no mapa, né? Um marcha na boneca. Galera, vamos testar primeiro o top speed. Vocês viram que no último vídeo ela cortou um 5.4. E vamos ver agora. Quanto que ela vai cortar aqui? Depois não havia a cavalaria. E vamos ver agora. E até o pop funciona lá em crepe Vamos ver se veio a potência né? É, vamos ver, vamos passar agora e ver a potência galera Vamos ver, vamos ver Chama Agora o velho vai passar ela para ver a potência, ver se veio cavalaria Vamos comparar os gráficos Caralho Aí galera, chegou o Negubala aqui para ver o resultado da Phaser Pelo Perincão O que você acha Negubala? Mano, eu estava lá em cima escutando uns pipocos, uns tiros Eu falei, mano, deve estar pegando o Clebão lá embaixo, velho. Aquele deve estar colocando o Clebão lá embaixo. Aí a gente vem aqui, olha o motor. Mudando de assunto. Corta pra mim agora, que mano, eu pensei que ele ia comer a cabeça de um rato. É o microfone assim, ó. Ontem o Crabão passou a por aí, mano. Acabou de dar uma mexida na moto, fazer uma pinha. Foi dar uma volta, o que aconteceu, Crabão? Os vizinhos, cara. Os heróis. Eles vão trabalhar, cara. Os heróis. Os heróis, pra nós, vão trabalhar. Pro cliente, olha a diversão. Mas pra nós é um trabalho. É um incômodo, né? É, e um incômodo às vezes pro vizinho. Mas a gente tá tentando respeitar o máximo possível. A gente vai terminar essa sala aqui. Mas ontem eu saí que eu fazia um teste com a moto, quase que o cliente ficou sem a moto. Nossa. É porque a moto era zero, né? É zero, tá sem placa. Nossa, mano. Rapaziada, a moto veio como zero, né? Eu parei a moto, o policial... Faz favor. Aí eu, não, pois não, senhor? O que tá acontecendo? Eu não pense que você vai com essa moto sem placa. Até eu explicar pro policial, né? O que que tá acontecendo, que é uma moto do cliente. Ele disse que essa propriedade é nossa, que não pode. Então eles vão se adequar, né, Henrique? Infelizmente, né, mano? Mas deu tudo certo, liberou, sem multa e a moto tá aqui. E, rapaziada, olha o gráfico aqui, ó. Lembrando que ela manteve a curva de uma moto original, que é uma moto de rua, né, neguinho? Não é uma moto de corrida, se fosse uma moto de corrida, aí a gente ia ter que fazer parte de carga de mola, fazer um comando mais agressivo, aí pra levantar essa parte aqui, ó. É isso mesmo. Mas, mano, não é o foco desse vídeo, é uma moto de rua, é uma moto original, transmissão original. É, na realidade, é tipo assim, é um kit plug and play, né, mano? É, entendeu? Sem ficar abrindo o motor, fazendo muita adaptação. Então, você chega, coloca o comandinho, faz o remap e sai feliz da vida, sem precisar alterar seu motor. Coloca a gata da galufa. Quantos cavalos, então, ficou essa moto aí? Mostra pra galera. É, valores? Valores. Vamos lá. Valores. Aqui, ó. Pico maior aqui, deu... Quase 24 cavalos. Aqui, ó, aqui deu quase 24, mano. Aqui, ó, 20... 23.72, mano. Quase 24 cavalos no top máximo. Agora, o que interessa... Tem um negócio. Tem um lugar que ganhou mais que um, dois, três cavalos. Então, agora é a hora da verdade. Agora, a gente vai ver o ganho. Vamos comparar de quando a moto chegou e de como a moto tá saindo. Exatamente. Com o comando da autogiro em eixo bruto, desenvolvido aí pelo Nego Bala. É isso aí, mano. E o remap feito pelo Kleber. É nóis. Então, vamos comparar agora o gráfico de quando a moto chegou e como a moto tá saindo. Dá uma olhada, galera. Como a moto chegou e como a moto tá saindo. Chega outra moto. Olha isso. Tem alguém... Algumas... Essa parte aqui, na verdade, é a mostração do rolo. Presta uma olhada aí pra mim. Fala bem alta aqui, ó. Se você parar pra analisar aqui, agora que eu olhei com mais calma, aqui na verdade, o mapa original dela é uma imperfeição aqui, não? Ela tem um ganho, mas tem perca, tem ganho e tem perca. Então, um cara que tá com uma moto dessa aqui, original, no dia a dia, ele vai ter calo. Você entendeu? Não, mas esse aqui deixa 2, 3,5 RPM. É de baixa, né, mano? Então, mas é um que, tipo, um trânsito de dia a dia, o cara enfrenta, né? Aham, é isso aí. Então, essa moto aqui, ela vai ter oscilação. Principalmente de manuseio dela, né? E oscilação de temperatura, porque aqui a moto não tá acertada. Agora, se você perceber o gráfico azul aqui, ó, é uma mesa. Não oscila. Ó. Tá louco, é. É uma mesa. Não oscila, subiu liso, né, meu? É, a gente tentou tirar o melhor, né, que deu pra fazer nela, é isso aí. E sem som, né, ninguém. Sem conta. Fica só som, gente, fica mais... Olha aí, galera, então... Olha a alta, onde a moto terminava aqui, ó. Ela terminava aqui a 88 por hora, né, que a gente tá precisando de terceira marcha. Velocidade real, né? É, velocidade real, velocidade GPS. Agora, com o corte aberto já, ó, ela já foi pra 96 por hora, em terceira marcha. É isso aí. E o mais importante agora, vamos ver os ganhos, neguinho. Em números. Olha, cuidado, aqui, eu vou falar pra você, ó. Mano, aqui, aqui do diferença, olha aqui, ó. Olha o quanto, mano. Vamos colocar aqui. Onde cortava, ela tá ganhando. Ô, Henrique, aqui, ó. Olha isso, galera. Deixa eu ver aqui, pode ser mais exato. Vamos pegar aqui, ó, 87 por hora. É onde ela cortava. Ela tinha 17 cavalos. Ela tinha 17 cavalos no corte. Ah, 87 por hora. Ó, 87 por hora. Agora, vamos pegar aqui, ó. Ó, 87 por hora. Show, mano, já, de certinho. Vou colocar aqui, ó. 87 por hora, no gráfico azul. Ela teve 21.153. Mano, ela teve 18, 19, 20, 21. Mano, quase, praticamente, quase 4 cavalos, mano. É isso aí. De ganho. É ganho. Isso já ficou com o remato e tudo pronto. Isso aí. É original pela pronta, né? Isso nós estamos falando no nome que ela estava cortando. É. E aí, agora, ela tem tudo isso aqui, né? Pra estender mais um pouco. Ela tem tudo isso aqui, ó. Pô, ela tem 18 cavalos lá nos 95 por hora, mano. Sem falar que ela já veio com o escape. Rapaz, é. Esse gráfico original não é totalmente original. Exatamente. Porque ela já deve ter um ganho de escape, né? O moto já era boa. Olha isso, rapaziada. Então, a gente pode considerar o maior ganho aqui. Teve um ganho mais ou menos de praticamente 4 cavalos aí. É isso aí. 4 cavalos no mapa inteiro. De comando e o remato, galera. Então, é isso. Você que tem uma motinha aí que quer fazer um... Sem falar cortando você, sem falar da diversão, né? Você mostrou o vídeo aí, né? É, tem o Pops agora, né, mano? Porque no mapa a gente não consegue colocar os tiros lá parados, né, mano? Mas tem o Pops. Tem o Pops. Porque esse Pops daqui é igual de moto grande. Mesma coisa, velho. Mesma coisa. Posso passar no comando... Se esquecer... Se lascou. Então, é isso. Para você que tem uma moto do dia a dia, igual essa daqui, essa daqui o cara vai... É dia a dia, não é moto de racha, mano. É, é de passeio, né? E remap e comando, rapaziada. E o custo-benefício que, mano, é barato, neguinho. Não é caro um comando desse pra fazer um remap nessa moto aqui. Ah, é tranquilo, né, mano? Então, é isso aí, rapaziada. Se você que tem uma Phaser 250, igual essa, está usando o mesmo escapamento e vai usar o nosso comando, pode mandar central. Nós vamos fazer. Que o Tremon faz o Pops, acerto de combustível... E limitador. Coloca um pouco mais limitador. Lembrando que, com esse ajuste, você não precisa alongar a transmissão, então você vai ter mais força de baixo pra carregar a namorada. Um cara que é um pouquinho mais pesadinho, né? Não precisa alongar. Então, você aumenta o limitador e mantém o torque de baixo. A gente sabe que quando põe o pionzinho fica muito bom na original, porém, você perde um pouquinho de torque, né? E aqui a gente mantém esse torque e consegue estender um pouquinho mais a RPM. E também estamos com a promoçãozinha aí de remap pra Phaser 250 em 450 reais. Barato, galera. É barato porque Phaser não tem nenhum estilo de central programável que dá plug and play nela. Exatamente. Não tem nada plug and play. O plug and play, por enquanto, é o remap. Manda a central pra gente que a gente vai desenrolar a sua vida. É isso aí. Certo, rapazado? Se você quiser comprar qualquer produto do Giro, comprar o comandinho que está nessa moto que só entra na descrição desse vídeo aqui e vai estar o link pra você adquirir esse comando aí. E escapamento, a gente também tem a linha de escapamento pra Phaser 250 que é o brabo, o GRS, né, neguinho? É aquele lá e presente. E eu preferi o GRS aqui, né? Mas o cliente já trouxe com o escape dele um Dory. A gente fez acontecer com o escape que ele trouxe. Com certeza. Certo, rapazado? Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau. 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 Obrigado.